Vazamento épico e incrível pra hoje, Grisada. Vocês lembram um tempinho atrás que eu tava falando que a gente teria diversos vazamentos do segundo filme do Venom depois do término das gravações? E cara, olha, eu não quero me gabar aqui com vocês não, mas cara, eu tava pra lá de certo, viu? Já tem três dias direto que a gente tá tendo diversos vazamentos do filme e um vazamento é melhor do que o outro. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vazamento do set de gravações aonde vemos um simbionte diracerando alguém. Viu só como essa cena é interessante e pode ocultar diversos segredos do filme? Pois é, a gente vai ver isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então vem comigo. Mas antes, é claro, meu querido nerd, eu queria lembrar vocês que a gente tá fazendo live agora todo dia na... Segue o nosso canal lá que é Rodrigo NCB, lá a gente tá fazendo lives todos os dias, jogando, conversando, falando de teorias e cara, tá muito divertido mesmo. E eu tô esperando você na próxima live, beleza? Bom, nerdizada, vamos direto ao ponto. Primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam essas duas cenas que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Prestem bastante atenção nelas e depois disso, a gente vai começar a teorizar do que pode estar acontecendo nessas duas cenas, beleza? Então, fiquem com o vídeo. E aí... E aí... Nossa, mano, você viu o que tá rolando nessa cena? Cara, querendo ou não, é muito misterioso o que tá rolando de fato nessa cena. Ela é interessante e pode ocultar alguns segredos. E é por isso que a gente vai teorizar do que pode tá rolando de fato nessas cenas. Bom, primeiro de tudo, vamos separar o que mais chama a nossa atenção? Bom, eu acho que a primeira coisa que chama mais a atenção nesses vídeos são os pedaços vermelhos sendo tirados de alguém e sendo jogados no prédio onde o Eddie está. E em segundo lugar, o que mais chama a nossa atenção é a eufolia e o desespero do Eddie Brock gritando. Afinal, por que será que ele tá gritando tão desesperado daquele jeito? E em terceiro lugar, quem é esse simbionte que tá despedaçando tudo? É o Venom, é o Carnificina ou é, quem sabe, talvez, o Toxina? É, nerdizada, se prepare porque agora chegou o momento de teorizar. A primeira teoria que eu bolei aqui é que o simbionte que está atacando alguém na cena é, na verdade, o Carnificina, que estava junto com o Eddie naquele prédio aí chegaram alguns policiais e o Carnificina começou a diracerar os corpos dos policiais. E o nosso querido Eddie Brock, que tem um bom coração, obviamente ficou desesperado ao ver aquilo acontecendo. Afinal, como a gente viu lá no primeiro filme, o Eddie Brock e o Barra Venom, no caso, é totalmente contra em matar inocentes. Ah é, e vamos dizer que aqueles pedaços vermelhos que saem voando são pros efeitos especiais na pós-produção. E a cor é vermelha porque o objeto vai ser substituído em CGI depois e trocado por pedaços de corpos. Sério, olha só que brutal, nerd. E bom, querendo ou não, essa teoria é apenas pra explicar os objetos vermelhos. Por isso, toda vez que a gente ficar falando que o simbionte está diracerando, alguém pode ter certeza que a gente está falando do objeto vermelho que depois vai ser substituído por um pedaço de corpo em CGI. E essa teoria que eu falei agora aqui pra vocês dos policiais e tudo mais, cara, é uma teoria interessante e eu vou logo falando aqui pra vocês. Anotem porque ela pode acontecer. Mas enfim, vamos agora pra nossa próxima teoria. A segunda teoria de escocar Nificina é novamente o simbionte que está matando alguém e a vítima é a namorada do Eddie Brock. Sabe aquela mulher loira que apareceu lá no primeiro filme? Pois é, é ela mesma. Isso explicaria completamente o tamanho do desespero do Eddie naquela cena? Afinal, né, eu duvido muito que o Eddie ia gritar de desespero naquela cena se fosse, sei lá, uma pessoa qualquer sendo morta, tá ligado? Eu acho que tem que ser uma pessoa bem próxima dele pra ele gritar com toda aquela intensidade que vocês viram ainda há pouco. Tá, mas o furo dessa teoria é exatamente o seguinte. Cara, cadê o Venom? Por que o Eddie Brock, no lugar de ficar gritando lá, não, 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 se transformou em Venom e partiu pra cima do carnificina? Por que ele não fez isso? Bom, a resposta pra essa pergunta está na nossa terceira teoria. A terceira teoria é igual à segunda. A única diferença é que o Venom está no corpo da mulher do Eddie, e que está sendo atacada pelo carnificina. É, é isso mesmo, galera. Os pedaços de vermelhos que vão ser jogados no prédio são pra ser trocados em CGI também, porém ao invés de serem pedaços de corpos, como eu mencionei aqui pra vocês, eles vão ser pedaços do Venom. E enquanto tudo isso acontece, o Eddie Brock está lá em cima naquele prédio gritando não, não, afinal ele está vendo o Venom sendo diracerado e a mulher dele, bom, tendo o risco de acabar morrendo no processo. E isso até que faz sentido, né rapaziada? Afinal a gente viu lá no primeiro filme do Venom que o próprio Venom se integra no corpo da mulher do Eddie, e isso então explicaria o porquê o Eddie não desce do prédio e se transforma em Venom. Por que ele não pode fazer isso? Porque o Venom não está no corpo dele? A nossa quarta teoria diz que quem é aquele simbionte que está destruindo tudo é de fato o Venom. Porém, quem está dentro do Venom é na verdade o Kletos. Espera aí que vocês já vão entender. Talvez o Venom tenha se juntado com o Kletos por um pequeno tempo para tentar saciar sua sede de sangue ou até mesmo pegar o Carnificina de volta com ele e tudo mais, afinal a gente sabe que o Carnificina é meio que um filho do Venom, então vai que ele quer pegar de volta, alguma coisa assim do gênero, tá ligado? E por isso na cena o Eddie grita não, pois o Venom está com o Kletos matando o inocente, e isso é claro antes do Kletos ser o Carnificina. Essa teoria, ok, ela é bem contraditória, ela é mais ou menos, foi um inscrito que me mandou lá no Instagram, arroba nerdclubrasil, se por acaso você quiser seguir, mas enfim, queria trazer ela aqui só a ponto de curiosidade, porque eu achei interessante e bom, até que faz sentido. A nossa última teoria diz que o simbionte que está atacando é o Venom e quem está sendo atacado é o Carnificina e os pedaços vermelhos que saem do corpo da vítima são na verdade os pedaços do Carnificina que vão ser feitos em CGI na pós-produção. Nerdizada, essa é uma excelente teoria, mas como toda boa teoria, ela tem o furo, afinal, cara, se o Venom está lá diraceirando, atacando o Carnificina, por que o Eddie Brock está lá em cima daquele prédio gritando não? Não faz o menor sentido isso? A não ser, é claro, que como a gente falou ainda há pouco, quem na verdade esteja com o Venom seja a namorada do Venom. A namorada do Eddie Brock, no caso. E bom, nerdizada, como vocês sabem, é bem difícil a gente interpretar o que está rolando nessas cenas e tudo mais, até porque, bom, a gente só pode supor o que está rolando, uma teorizar o que está rolando nessa cena, tá ligado? Mas é claro que é por isso que a gente conta com vocês, cara, comenta aqui no campo dos comentários, qual é a sua teoria a respeito dessas duas cenas. Por que o Eddie Brock está em cima daquele prédio gritando não? Não! E por que o Venom está diracerando alguém com pedaços vermelhos? Deixa aqui nos comentários as suas teorias a respeito disso, porque, nerd, eu quero muito saber. E faz o seguinte, se tiver uma teoria bem interessante, me manda também lá no meu Instagram, o arroba nerdcluibrasil, beleza? Se assistiu esse vídeo até aqui, cara, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui, e também ativa o sininho das notificações para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Muito obrigado, meu Deus de coração, a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima! Tchau!